Vai continuar nós. Como assim? Só nós ainda. Campeão. Não vai ser ex? Não, não vai renovar agora, não. Só quando... Tinha uma novela chamada Renascer. E tinha o José Inocência, que era o Antônio Fagundi, que fazia esse personarinho. Já gostei. Então, ele era o rei do... Ele tinha plantação de cacau. Isso. Era ele, era o Esteve. Não gostava do filho lá, que era o Marcos Palmeira. É, o Marcos Palmeira. E ele tinha uns demôniozinhos. Ah, tinha o escorpião lá. Um demônio que enterrava um facão. Ele só morria quando achasse o facão dele. E o Marcos Palmeira, na novela, corre atrás. Porque o pai estava sofrendo na cama, né? Então, eu enterrei a camisa. Quando o último campeão do Mundo de 2002 morreu, o Brasil volta a ganhar. Não é possível. Ah, que isso. Os caras falaram, você é egoísta? Eu digo, ah, 220 milhões de brasileiros, vai ficar triste? Eu digo... O cara lá enterrou o facão, você enterrou a camisa? É, eu peguei. Fiz o diabinho, botei junto também. Não, mas o Vamp, a galera brinca com isso, porque isso é resenha. A galera brinca com o quê? Isso é resenha. Não, pera aí. Não, não, não estou brincando, não. É verdade. Não vai ganhar. Quanto o diabinho é a camisa... Enquanto o diabinho é a camisa, é resenha. Mas que a gente dá aquela secadinha. Ué, acabou o sonho. Quando eu lembro de fazer o segundo, eu digo, é hoje. Ô, velho, eu vou... Você acha que você vai ser esquecido? Hã? Você acha que você vai ser esquecido? Eu não quero ser lembrado de esquecido, não. Velho. Pô, no momento... Denis, se você quer que acabe aquela imagem, é uma das imagens mais bonitas. Não é da Copa do Milão Midão, de 2002, não. De todas as Copas, oito tuco atrás de você, assim, ó. Denilson Day, pô. O que você falou em off aqui? Aí vai estar o Anthony lá. O que é isso? Rafinha lá. Pô. Pô, o Denilson me mandou o convite do casamento dele. Ah, é, é isso, vai casar. Família Camargo, dois meses. Uba-uba pro Brasil todo, revista Caras. Vai pra Ilha de Caras. Só pra fazer aquela onda. Tá aí, ó, parabéns, 12 anos. É a tua irmã, é a tua irmã. Juntos, 15. Casado, 12. E é o ba-uba. Três meses, parabéns. Sérgio. E aí eu começo a jogar no profissional, começo a voar, né? Chego na escola, seleção brasileira, sub-20, de base. Pô, você já é o cara da escola. Tudo, jogando, estudando. Aí já começou a melhorar um pouquinho. As coisas começam a melhorar. Conheço a menina, virgizão, vamos pro motel. Chego no motel, achei que era tudo de graça. Comecei a citar o pau no... Antes de citar o pau, comecei a comer o ouro branco, chocolate, fui comendo tudo. Pá, pá, pá. Talvez eu não tenha pegado ela. Acho que eu comia a comida toda e não peguei nada. Porra, Nilson. Apaguei na entrada. Mas quando eu tô saindo, o cara... A conta. A conta, não. Não, tu tava faltando pagar. Ele falou, ok, já paguei tudo, não. Você devorou o trezor do branco. Mais não sei o que. Limpou o frigobarto. O frigobarto. Mas não tá incluso, não. E aí, o dinheiro contado, o regrado. Eu digo, e agora? Eu tinha um champion. Cláudio Champion. Você trocava pulseira. Não tinha celular pra ligar pra alguém, ó, velho. Vem dar um real pra entender isso. Não, é um pequeno. Eu tô na recepção do motel aqui, tô fudindo, não. Não tinha nada disso. Deixa o relógio. Trocava as pulseirinhas, ficou o meu relógio. Tudo lá. Eu falei, saiu o pagamento no mês seguinte pra ir lá buscar o meu relógio. Um dia eu tô na casa do Ronaldo, o Ronaldo falou assim, o Vampi, não querendo se meter em sua vida, você ganha quanto por mês? Aí, né, eu vou apavorar, né? Oito mil dólares. Boca cheia. Oito mil dólares. Por quê? Como a gente jogou lá, você sabe que o time dá o mesmo carro pra todo mundo. O time que é patrocinado, então o PSV da Opio, então é no VEC, dá pra cada um. Então eu achava que todo mundo tá igual, todo mundo tá no mesmo patamar do Ronaldo. O carro dele é igual ao meu. A cor do clube, vermelho, cada um. Você ganha quanto pra mim, Vampi? Eu digo, oito mil dólares. Ele falou, só isso? Falei, só isso? Como assim? Ele com dezessete, dezessete, dezessete anos. Só isso? Como esse maluco? Mas velho, você perguntou quanto eu ganho, você ganha quanto? Cento e dez mil dólares. Meu Deus. Ele com dezessete anos, ganhava cento e dez mil dólares. Falei, cara, mentira. Ele falou, ganha, pô. Tá ganhando pouco, hein, Vampi? E o Pô? E pra mim, não, pô. Ah, ficava sentado na casa do Ronaldo vendo, o Ronaldo ia dormir. MTV, eu falava, o Mê TV é fera. Porque a gente não fala M na Bahia, a gente fala Mê. É. Pô, o Mê TV só tem... E o Tchul, eu falava, pô, esse U2 canta pra caralho. E o Tchul, pô. Ficava na casa do Ronaldo me amarrando aí. Aí, quando o Brasil é eliminado, o Filipão volta a convocar. E convoca aí o Edilson. Mas não ligou falando nada, não. Sai a relação, eu vi que tava... A gente vai pro CT do Caju. O jogo é contra o Chile e contra a Bolívia. E aí, aquilo que a gente falava, chegava tudo mais sério, né? Tudo terno, paca, paca. Aí, eu chego no CT do Caju, o quarto já é eu e o Edilson. O Edilson gosta de tocar cavaquinho. O Edilson tá lá tocando cavaquinho, eu tô tirando a roupa, né? Pra botar o agasalho. A porta tá aberta, aqui entra o Filipão. E já tinha uma confusão com o Filipão, na final de 99. Corinthians e Palmeiras, que o pau fechou. No primeiro jogo... Tá embaixadinha lá, né? No primeiro jogo, no primeiro jogo... No primeiro jogo, eu dou um carrinho no Tadei e roubo a bola, meto no Marcelinho, o Marcelinho cruza e o Edilson faz o gol. O Tadei se é machucado. Enfaixa a perna no Tadei. Quando eu tô sendo do campo, o Filipão bate nas minhas costas. O que é teu tá guardado. Falou pra mim, eu falei assim, vai tomar no teu cu, você tem que ganhar no teu time. Vocês ganham o cabelo político, tem que ter quatro, ganham com quase diferença. Um ano depois, com o treinador da seleção. Filipão, eu falei, fodeu. Filipão não coloca ninguém no Curitiba, fodeu. Eu digo, neguinho, fodeu. Não chamou ninguém. Só que esse jogo com o Turuguai, dá merda lá em Motivideu, com o Romário, com a galera toda. O Brasil perde de um a zero em Motivideu. Aí, com a vocação de novo, o Filipão chama nós. Aí você lembrou dessa reserva. Aí, porra, eu tô dentro do quadro, eu gosto de fazer caça-palavra, viu, gente? Fácil, facílimo, é comigo, eu devoro. Outro dia tinha luva, eu queria botar mão na chava. E aí eu tô devorando aqui pra caça-palavra, e tá o Filipão. Aí, a gente levantou, ele, ó, vou logo avisando, esquece o negócio de Corinthians Palmeira, conto com vocês dois, vai sair jogando. Eita. Me dá um abraço aqui, eu digo família escolar. Você da careca, que dá hora. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Felicão é demais, irmão. Tamo junto. Aí começou a falar, depois falou assim, todo mundo de bruxo no chão. Todo mundo sai da cadeira, vai todo mundo de bruxo. Filipinho, não arrangou do Brasil. Filipão falou, bate, mas eu não tenho time na cabeça. Eu falei, não tem um caralho. Tô aqui assim, ó. Agora eu quero ver. Eu quero ver. Não tenho time na cabeça, sentindo. Ah, então não narra a posição. Aí o Filipão vem, né? Ó, um deu no dois, o dois deu no três, o três deu no cinco, o cinco deu no oito, o oito cruzou, gol do dez. Quando falou gol do dez, o Invaldo falou, gol meio. O Invaldo falou, gol meio, um a zero, Brasil, gol meio. porra, aí todo mundo no chão, já que, já virou vásia, né? Felipe, na outro gol, aí já virou vásia, quando o Invaldo falou que o gol era dele, aí eu falei, professor, a fase tá foda, vamos ganhar de um a zero mesmo, que precisamos dos três forças. Não, 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 aí o Filipão, bate, eu quero golear, eu quero golear, eu vou, olha só, como é que pode, ali dentro tinha, não sei quanto, ali dentro, não sei, tinha mais de um bilhão de jogadores deitados. Vou sair pelo outro lado, ó, o dois, deu no seis, aí começou o Canão falar, aí o seis, o Alberto Canão falava no seis, deu no oito, falou, oito sou eu, aí nove, cruzou de novo, gol do dez, o Invaldo falou, acabei de fazer o segundo. Aí o Filipão falou, aí o, se levanta todo mundo, levanta todo mundo no chão. Jogou um perfume, Felipe, os atletas que falaram que era o número, estão confiantes, bota pra enrogar. Aí, pô, o Filipão ficou no dia seguinte, o Filipão há oito pra mim, o Senna Sampaio olhou pra mim e falou, ganhou no grito, ganhou no grito, caralho, se ele não falou que oito era você, vamos pro jogo. Sabe o que aconteceu? Juro por Deus. Marcelo, vamos no culto, que culto, irmão, você bebe escondido, ganhou pra porra de culto, que porra de culto. Botou um negócio aqui, o Marcelinho ia ser foda. O Marcelinho caiu. Ó, esse não tem igual, quem sabe de tudo, a vida de Deus. Ele mostrou uma banda de pagode. Não, não, olha bem, o Corinthians, olha o Corinthians, olha o Corinthians. Aqui é o Corinthians. Aqui é o Corinthians, entendiu? O Corinthians, entendiu? Seleção brasileira, a seleção brasileira era convocada no Terra Brasil, o pagode que eu tinha, comecei a andar e comprei o pagode. Porra, era o que é o cacique de ramo no Rio, era o Terra Brasil. Pô, chegava o Pérex, chegava o Netinho, o Belo, os caras sentavam e faziam o pagode. O seu amigo Belo. Belo, paga o cara, caralho. Os caras bloqueiam a conta, é foda. Se pingar lá, chupa, suga. Pô, Belo, o que é isso, cara? Aí, porra. Aí, Daniel, você entra na Paranil, como eu sou, eu compro o Terra Brasil, Edilson, tem o Pinto do meu pai lá, o Pinto do meu pai. Amaral não tinha uma conta. Aí, Marcelinho e Amaral, montam Divina Inspiração, que eles são da igreja, montam o grupo góssimo. Antes eu sonhava. Olha só os boletos, tem Edilson, cá com o Soeto, aí deram o Pelé nele lá, paga o cara, Belo. Eu já vou pra comprar as casas noturnas, Edilson já tem lá na Bahia, Edilson tem raça pura. Tudo se mexer, raça pura, é. O jogador de futebol vai achar coisa boa onde? Parabéns, Edilson. São poucos. Parabéns, Edilson, Juninho. Aí, beleza, né? Começa aí, Marcelinho compra o grupo góssimo, ele e o Amaral montam, Marcelinho. Tem até coreografia. Pastor Eliezer, Pastor Eliezer e Amaral, Amaral com pandeiro. E aí eles vão, aí começa, né? E quem fazia sucesso no país, tem que cantar no Olímpia, em São Paulo ou no Canecão do Rio. Isso. Aí, Marcelinho, vendi, não sei quantos milhões de cópias, vai ter show no Olímpia. Digo, Marcelo, Marcelo, ninguém escuta essa porra. Como é que você tá vendo? Ele deu 30 milhões de cópias, Marcelo. Você tá gastando o seu dinheiro do Coríntio com essa porra. Era só você que chamava ele de Marcelo. Aí, Edilson falava assim, Marcelo, tem que ir todo mundo no Coríntia. Ó, na primeira, a gente já foi muito no Olímpia. Todo mundo na primeira feira do time, todo o Coríntio. Eu lembro dele na Hebe. Aí, Edilson falou, ó, eu vou pra essa baixada. E a uma música só eu vaso. Porra, aí eu digo, tá bom, vamos lá. Aí, beleza. E aí, Marcelo, muito amigo do Wanderlei Goiabinha, que é o diretor do SBT lá. Goiabinha. Goiabinha. Vai no Gugu. Vai ter que ir no Faustão. Faustão aí, já mete logo aqui. Faustão é foda. Quem é... Ô, Loco, meu, quem sabe faz ao vivo. Os caras que estão preparando a gente tem o playback. Marcelo falou assim, não, pelo amor de Deus. Quem sabe faz ao vivo. Porra, meu irmão, aí eles tinham um passo. Eles tinham... É, coreografia, coreografia. Eles vinha fazer assim, né? Aí, quando foi assim, o sapato do Amaral, o sapato do Amaral bateu no peito do Faustão. O Amaral com a janete desse tamanho. Porra aí, pá, 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 pá. Beleza, o mundo deu voto aí, Wanderlei, puto, Wanderlei, Wanderlei, puto, Wanderlei, pô, meu jogador de um, quer ser dono de cara noturna, outro de pagode, isso que é, essa porra vai dar mais, Wanderlei. Sai do Corinthians, assume só a seleção, ficou as horas de vera, contornamos tudo, beleza. Passa ano, Wanderlei. Eu sei se você vai fazer um, antes da pandemia, eu vou fazer uns três anos. Estou trabalhando na Gazeta, né, lá no Mesa Redonda. Domingo de noite, termina o programa, a gente sempre ia comer ali no Alfonso dos Marieiros e depois eu ia pro Tatuapé, né? Aí lá no Tatuapé tem um baixo chamado Camaleão, que é o seguinte, os caras, é um botecozinho, mas os caras que cantam, MPB, tudo, rock, os caras passam pra tomar uma e cantam, chega lá e pega e canta e vai embora, fica lá tomando. Aí eu tô sentado, cheguei, aí eu falei assim, aí o cara, e aí, Wanderlei, aí eu pedi um whisky, né, com água de coco, aí eu tô olhando um cara sentado, Wanderlei, com uma garrafa de conhaque. Eu digo, pô, conheço esse maluco, velho. Tô olhando aqui, o cara me olhando, olhando pra ele, olhando, aí ele não aguentou, ele veio com um litro de conhaque na mesa, oi, meu filho, tudo bem, lembra de mim? Falei, velho, a gente tá se olhando aqui há mais de meia hora, não é que eu tô aprofundado por você, nem você por mim, não, mas eu te conheço em algum lugar, ele falou, você não tá lembrado de mim, meu filho? Falei, não, ele falou, pastor Eliezer. Eu digo, o quê? Com um litro de conhaque, onde é que pintou a revista aí que você posou pelado? Que revista? Ah, a revista que você posou pelado aí. Ah, eu brincando com o Evandro do Arte Popular, o Leandro Learte, tô do teu lado, viu, Leandro? Tem muita história. O Leandro Learte, o pessoal do Arte Popular, a gente jogava bola juntos, os pegadores sempre adoram, né? A gente sempre foi ouvido com isso. E aí, uma brincadeira, tinha uma banda lá na Bahia chamada Quebradeira. Que ano que foi isso aí? 98, cara. Acho que 9. Não, não, eu saio em 98, a revista eu faço em 98. Aí, na brincadeira, aquilo que eu falei pra vocês, eu ganhava 25 mil no Corinthians, e tinha um cara chamado Levi, que era o diretor da revista, o diretor da revista, que tá lá. Aí tinha um, esse cara, um menino chamado Alex, que tá jogando o Marcelinho do Sem Compromisso, o pessoal do Arte Popular, o racha dos caras, né? O pessoal do Netinho, todo mundo, e eu tô lá bebendo com os caras. E aí, tá o papo, o Alex posou no, não sei o quê, e os caras começaram tomando capirinha, o jogador não tem coragem, o jogador não tem coragem, e eu comecei a botar o dinheiro, eu faço. Me dá 80 mil. Na resenha? Na resenha, me dá 100 mil. E tá o Levi, o dono da revista, 100 mil, você sai? Sai. Eu não te dou 100, eu te dou 80, eu tô achando que é brincadeira. E eu ganho o quê? 25 por mês. Ele fez um cheque de 80 mil, jogou na mesa, na frente todo mundo. Tá aí, quero ver se ele toca. E você escolhe o dia que você quiser fazer. Eu de fogo, eu peguei o cheque. Depositei o cheque, 3 salários e mais 5 sobrando, a porra cantou, a gente fudeu. Presidente, parabéns, obrigado. Olha que festa maravilhosa, olha o Denílson lá, os caras dão 3 meses de casado, o Denílson tem 15. Feliz. Olha o Dílson lá, vem da Itália, o Dílson não fala com ninguém lá, mamado, tomando chope com a sua senhora. Olha o Juninho, trabalha com vocês, todo feliz aqui, o Anão. Lúcio. Olha o Lúcio, olha o Cafu lá, todo mundo, o senhor vai querer Daniel Alves aqui, o Thiago Silva, não vai ter essa resenha, presidente. Ele começou a dar risada, eu e o Papo, tem que fazer uma resenha para entrar na facada. Presidente, a parada é o seguinte, 94 e 2002, pediu para falar, tem uma aposentadoria aí, pô, o senhor não pode ajudar nós aí e tal, pô, bota todo mundo aí. Não, é uma ideia boa. Aí o Luizão falou, e o prêmio de saúde? Nós já temos, todos os campeões do mundo tem o prêmio de saúde, só para nós. Aí o Luizão falou, cala a boca aí. O Capetinha? O Capetinha, quando falou isso, você não estava na mesa não? Não, estava não. Quando falou, o Luizão falou, como é o nome daquele chapéu lá do filme? Picky Blind. Prisão com chapéu. Do Picky Blind. Ô, como é que você mandou cala a boca? Aí o Luizão falou, não, o Pedro está resumindo para ele, não me mande calar a boca não, eu não dependo dessa aposentadoria, eu falei, você. O Luizão falou, eu não dependia. Eu não dependo de aposentadoria nenhuma não, eu digo, em 94, aí o Rivaldo falou assim, a gente está na mesa do Rivaldo, o Rivaldo falou assim, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí o Beretti falou, calma aí, o Shane de Pirá, ele chamou todo mundo para dançar, só você que não foi, você não pode falar. Quando falou assim, o Rivaldo falou, você está falando com quem? Porra, a gente está procurando melhorar, e já fudeu a porra toda, o presidente olhou assim, porra, vim para resolver, ele estava, ele estava, calma aqui o cartão, me liga depois. Eu digo, tá aqui essa porra. Ó, E aí como é que terminou, Zé? Ficamos bebendo, todo mundo, a galera, aí ficou uma mesa final, né? Eu, Júnior, eu, Júnior, eu, Júnior, Marcos, Dida, Anderson Pog, e Lúcio, tomando gelo. O assessor do presidente falou assim, ó, me ligou, chegou para você no nosso grupo, falou assim, quem tem filho, até 24 anos, até 24 anos, a CBF vai pagar o preço de saúde. Fique tranquilo, vocês campeões, Vitalício e os filhos, até 24 anos. Legal, já conseguimos isso. Aí o Ivaldo falou, vai tomar no cu, eu tenho um filho de 26 anos, pô. Pô, para mim não serve, caralho. Pô, tenho 26 anos, meu filho tem 26 anos, eu sei que está na luta, precisamos marcar o terreno. O Ivaldo está com 26 anos. Pô, meu Ivaldo já está aposentando como jogador, pô. Como é que eu estou usufruindo o pai de saúde? E o Ivaldo está falando, pô, a gente vai, mas foi da... Não, mas é brincadeira, a gente vai fazer nada, não foi nada disso. Daqui a pouco, recebemos um convite para ser comentarista de jogos, um ano depois. Aí falou, o Prêmio de Carvalho, vem aqui, você vai ganhar tanto, e já começa domingo. Falei, caralho. Chegou domingo, jogo de combate paulista, Corinthians, não sei, eu não lembro agora, Corinthians, isso há nove anos atrás, com o que a gente já bebeu, vai lembrar? Aí, eu chego, eu chego, o jogo é quatro horas da tarde. Eu não sabia que a gente abre jogo, que é uma hora antes, tem que chegar uma hora antes, para ver a escalação, como é que é, aquele papo raro. É o tal do pré-jogo. É o pré-jogo, aí eu chego dez minutos antes. Um para as quatro. Aí o Nilson César falou, você não tem horário? Eu falei, que horário, irmão? Falta dez minutos para começar. tem o pré-jogo, aí você vai aprendendo, né? Eu falei, não sabia, achei que eu vi quatro horas, achei que dez para as quatro. Tá bom, então, vamos lá. Vamos aqui, bate bola e tal. Você chegou já com o seu materialzinho prontinho? não, eu já sabia que tem material, porra nenhuma, não é nada. Estou sentando lá, estou achando que eu vou ver o jogo, o Chico não joga porra nenhuma, não sei o que. Estou sentado, eu peguei e anotei nada. Estou sentado aí, o Nilson César falando assim, vou apertar, campeonato paulista é aonde? Eu falei, é aonde? São Paulo. Como é que é? Campeonato paulista é aonde? Eu falei, São Paulo. Campeonato paulista é na pano. Ah, eu fui prendendo. Você foi pegar na pano. Campeonato paulista é aonde? Na Argentina? Em São Paulo? Como é que era a sua preeleção para os bolas? Pegou o lateral esquerdo, falei assim, Bruno, pelo amor de Deus, estamos na quarta divisão. Aqui está aqui o campo. Já chegava mandando a galo. Bruno, lateral esquerdo, fundamento é isso aqui. Você chega no fundo, na quarta divisão, filho, não precisa nem olhar se você tem dois companheiros lá, cruza, que o zagueiro tão assustado, o zagueiro vai fazer até o gol contra. E na hora de votar, o fundamento da bola que jogou, na hora que o lateral chega no fundo e cruza, nunca volta pela mesma linha que você não consegue repor. O lateral sempre volta por dentro. Certo? Ele olhando para mim, na frente do grupo, certo, professor. Agora eu posso falar? Eu digo, pode. Ele meteu essa? Personalidade. Professor, o senhor falou tudo, está certo. Agora eu posso falar para o senhor? Eu digo, pode. Se eu soubesse fazer tudo, eu estaria na primeira, eu estaria na quarta divisão. Eu falei, beleza, vamos treinar. Vamos treinar. Meu, eu preciso te fazer uma pergunta, vai, vai, show. Vai, show. Vai, eu falo que depois de uma hora e meia da merda, mas não é muito. Podcast é bom, uma hora e meia, depois começa a sair coisa, puta que barulha.